Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia Para Viver e hoje, no quarto vídeo da série Japão Para Viver, nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Tsugumi, da Banana Yoshimoto. Se você ainda não conhece, esse projeto é uma série de vídeos em que eu falo sobre cultura e também sobre história japonesa através de recomendações de filmes, de animes, de mangás, mas principalmente de livros. Além disso, nos conteúdos de livro, como esse de hoje, eu sempre falo no final do vídeo qual será a próxima resenha e também a data em que esse vídeo será publicado. Dessa forma, você consegue acompanhar se quiser. Agora, voltando para a resenha, para quem ainda não conhece a autora, Banana Yoshimoto, esse é um pseudônimo de Maoko Yoshimoto. Ela é uma premiada escritora japonesa contemporânea, muito famosa por outro trabalho chamado Kitchen, que já foi publicado aqui no Brasil pela editora Nova Fronteira. Essa escritora já tem seus livros publicados em mais de 20 idiomas, sendo que alguns deles, inclusive, já foram adaptados, tanto para a televisão quanto para o cinema, o que é o caso do próprio livro que eu vou falar aqui hoje, do Tsugumi. Ela também sofreu muita influência da própria literatura norte-americana contemporânea, como, por exemplo, de autores renomados como Stephen King, principalmente nos livros desse escritor em que ele trabalha a questão da juventude. Essa temática, inclusive, aparece aqui no livro Tsugumi, mas eu acredito que não seja o foco da autora. Ao que parece, ela se preocupou muito mais em trabalhar coisas como amizade, nostalgia e também, principalmente, mudanças. Basicamente, nessa obra, nós temos o seguinte, nós acompanhamos a vida de uma jovem chamada Maria Shirakawa, que também é a narradora da história. Ela nasceu e viveu por muitos anos numa pequena cidade litorânea localizada na península de Izu, que fica mais ou menos ali na região central do Japão. Naquela área, havia uma pousada, uma pousada em Amamoto, que era a propriedade dos seus tios e também o local onde a sua mãe trabalhava e a própria Maria passava boa parte do dia. A narradora estava sempre na companhia de duas primas que moravam naquele mesmo estabelecimento, uma chamada Yoko, que era bastante gentil, e uma outra chamada Tsugumi, que era bastante ríspida e que também dá título ao livro. A Tsugumi também tinha uma outra característica muito marcante, que era o fato de ela ter uma saúde muito debilitada. Ela era muito frágil, ela estava sempre com dores, com febre, o que meio que forçou a ela passar boa parte da sua vida dentro de um quarto. Isso é somado ao seu temperamento, que era muito difícil, uma pessoa muito difícil, muito complicada de lidar. Ela tinha várias atitudes que eram bastante perversas até, era uma pessoa que não tinha paciência alguma, que ficava xingando os outros gratuitamente. Mesmo assim, Maria e Tsugumi desenvolveram uma amizade, onde meio que cada uma entendia a outra, apesar de pequenos atritos eventuais. Aqueles anos na pousada Yamamoto foi um período muito marcante para Maria. Ela sempre se lembrava da relação com a prima, com as primas, o dia a dia na cidade, a vida pacata, o barulho do mar, as praias, o convívio com os hóspedes da pousada. Tudo isso acabou ficando na memória da narradora. Acontece que, já mais velha, tanto ela quanto a sua mãe se mudaram para Tóquio, o que foi uma mudança drástica na vida de ambas, já que elas saíram de uma pequena cidade do interior para viver numa metrópole gigantesca. Morando na cidade grande, a Maria vai se adaptando aos poucos. Apesar de sempre se lembrar, ela sempre acaba se lembrando de coisas do passado, como principalmente o convívio com as primas e também com os tios. Só que, certo dia, ela recebe a notícia de que a pousada Yamamoto, aquela mesma que ela viveu tantos anos, estava agora à venda. E, pouco depois, ela também recebe um telefonema da Tsugumi convidando sua prima para passar um tempo ali com ela no verão. Com isso, vamos, então, acompanhando tudo o que acontece nesse retorno da Maria à sua cidade natal. Ela passa por vários momentos em que coisas como lembranças e descobertas têm um grande destaque. Eu venho notando que, na literatura japonesa, existe uma tendência em explorar o íntimo, o psicológico, a forma como as pessoas lidam com o seu cotidiano e também com os seus problemas. Muitas vezes, tudo isso ocorre num ambiente bastante pacato e sem grandes aventuras. É como se a preocupação fosse falar sobre as particularidades na vida de pessoas comuns. Tudo isso está muito presente nesse trabalho da Banana Yoshimoto. Ela parece seguir muito a lógica que foi tão adotada por autores clássicos como Yasunari Kawabata e também o Natsume Soseki. Tsugumi é uma leitura bem leve, daquelas que você consegue ler tranquilamente no final de semana. Só que isso não quer dizer que se trata de uma leitura superficial. Essa é uma obra que fala muito sobre nostalgia, sobre o peso das mudanças e também sobre as diversas dificuldades e desafios que existem no convívio com os demais. Os dois primeiros aspectos da nostalgia e também das mudanças aparecem muito na figura da própria narradora, Maria Shirakawa, que sente bastante dificuldade em se adaptar à vida na cidade grande. É como se para ela sempre existisse algum resquício da sua cidade natal, seja um determinado cheiro, uma determinada imagem, um certo som. Tudo isso acaba provocando uma grande saudade dos tempos passados. Essa é uma das principais propostas desse livro, nos mostrar como as nossas origens sempre ficam conosco, independente do quão enormes sejam as mudanças na nossa vida. Já o outro aspecto do convívio com os outros é muito marcante na personagem Tsugumi, que, além de dar título ao livro, também é uma das mais importantes da obra. A Tsugumi tem uma personalidade extremamente complicada, ela é muito mal-humorada, ela é muito sarcástica, além de também sempre tentar impor a sua opinião para as pessoas que estão ao seu redor. Só que grande parte desse temperamento forte funciona quase como uma máscara para esconder a sua fragilidade, essa fragilidade provocada por uma saúde muito debilitada. Particularmente, eu gostei muito dessa personagem por conta dessas características. Eu achei ela muito rica e também muito marcante, entre aquelas que eu descobri através da literatura japonesa. É uma personagem muito bem construída pela Banani Yoshimoto. É bem interessante perceber também, ao longo da leitura, a forma como a narradora vai meio que nos mostrando a verdadeira face da Tsugumi, e também os recursos que ela utiliza para interagir com as pessoas. Enfim, para finalizar, eu deixo aqui para vocês a recomendação desse romance da literatura japonesa contemporânea. Um livro escrito pela Banani Yoshimoto, e que, além de ser bastante rápido de ler, é também uma leitura muito agradável. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E agora eu vou apresentar aqui qual será a próxima resenha do nosso projeto Japão para Viver. No caso dessa vez, teremos um vídeo sobre o clássico declínio de um homem, do Osamu Dazai. A resenha será publicada no dia 5 de janeiro, um domingo às 18 horas. Aproveito para lembrar também que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você tiver interesse em ajudar o canal de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, alguns links da Amazon, em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. E também vou deixar aqui no início da descrição o link do Apoia-se, caso você tenha interesse em se tornar um colaborador do Leia para Viver. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também clica no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho